Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixei o Insta aqui, você já pode seguir lá, já pode me mandar um direct, me mandar umas ideias. Eu tô sempre olhando o que vocês estão fazendo, eu tô sempre stalkingando vocês. E a gente pode ter uma amizade sincera. O que você acha? Hoje, galerinha, eu trouxe um vídeo diferenciado. Eu fiz um vídeo que chama os alimentos que você comeu errado a vida inteira, um negócio assim. Que eu ensinei vocês a comer certo algumas coisas. Ensinei, principalmente aprendi. Isso tá sendo maravilhoso no canal, porque eu tô conhecendo tanta coisa legal, tanta coisa diferente. Eu tô amando demais. E aí que eu fui procurar mais coisas pra poder contribuir com vocês e, consequentemente, com a minha vida. E aí eu pesquisei e encontrei vários vídeos e várias pesquisas e várias coisas que existem sobre a verdadeira forma que as pessoas fazem as propagandas de comida. Eles usam técnicas muito diferentes pra, enfim, as coisas não derreterem. Porque vocês sabem, quando é feita uma propaganda, tem muito tempo de demora pra que fique perfeito do jeito que é necessário. Eu já fotografei muito e eu sei que é muito demorado. E alimento é mais ainda. Normalmente, tanto o fotógrafo quanto toda a produção são extremamente detalhistas em tudo. Então demora muito. Aí se for colocar, por exemplo, um copo com gelo, o gelo derrete, claramente. Então, eles têm muitos truques pra deixar as comidas mais bonitas, mais atraentes e com um certo tempo a mais pra serem fotografadas. E aí, o que eu vou fazer? Vou testar várias dessas técnicas pra ver se a gente também consegue fazer a propaganda, fazer a comida do jeito que mostram na propaganda. Vamos comigo? Então eu vou no mercado, a maioria das coisas eu nem tenho em casa, mas a gente vai no mercado e já vai... Já vai vendo tudo. Já estou no mercado com uma listinha, com várias coisas. E pra variar o que que acontece nesse canal maravilhoso, eu não tô encontrando nada. Eu amo demais. Vou percorrer mais uma vez São Paulo inteiro pra conseguir fazer. Mas tudo bem. São muitas coisas diferentes pra ter no mercado. Mas tudo bem, a gente vai atrás, a gente não desiste. Vocês já me viram desistir de alguma coisa? Não. Não vai ser a primeira dessa. Bom, galerinha. Cheguei em casa, em três lugares diferentes, só pra dar aquela variadinha. Cheguei cheia da sacola, quem vê pensa que, né? Foi fazer as compras. Eu comprei duas coisas em cada lugar. Mas enfim, já estou aqui com basicamente tudo que eu preciso. Acredito eu. Qualquer coisa que eu vá precisando. A gente vai dando umas paradas. Aí, olha que bonitinho, meu cem mil lá. Tá. Primeiro de tudo, chantilly versus espuma de barbear. Nas propagandas, normalmente, quando tem aquelas tortas, aqueles bolos maravilhosos, sempre tem umas imagens maravilhosas de tortas e de várias comidas e sobremesas. Sempre com o chantilly perfeito em cima. Quem já tentou fazer chantilly sabe que ele nunca sai perfeito. Mesmo com o prêmio do chantilly, que foi o meu caso hoje, mesmo assim, não sai perfeito. Então, eu peguei um brownie. Hum, vou deixar metade para ser utilizado com o chantilly e metade para ser utilizado com a espuma de barbear. Porque eu vou esperar até o final do vídeo. Porque o que os fotógrafos justificam da utilização da espuma de barbear é porque o chantilly derrete. E aí, a foto não sai. Então, eu comprei o chantilly e a espuma de barbear e nós vamos fazer um teste. Vamos lá. Espuma de barbear, ó. Chantilly. Ok, bem lindo. Bem bonitinho. E espuma de barbear. Então, aqui está os dois em cima da minha sobremesa. E aí, eu vou deixar eles aqui do lado enquanto eu faço o resto do vídeo. Para a gente ver se realmente o chantilly derrete, sabe-se que a espuma de barbear, ela nem mexe. No caso, dá para virar de cabeça para baixo e nada acontece. Então, ela vai ficar aí intacta. Já o chantilly, se eu fizer isso, com certeza vai cair. Esta é a primeira técnica que é utilizado. A espuma de barbear no lugar do chantilly. Aham. Segunda técnica, Coca-Cola. Que na propaganda... Coca-Cola não, né? Qualquer refrigerante. Até cônica, essas coisas assim. A gente vê na propaganda aquele vídeo, que é os gelinhos. E aí, ela fica borbulhando. Faz todo um... E até quem não toma, que é o meu caso, dá vontade de tomar. Né? Minto? Não. E aí, vou colocar Coca-Cola em ambos. Temos aqui a Coca-Cola em ambos os copos. O que aconteceu? Eu servi, ela fez a bolinha bonitinha, que dá vontade. Fez. Mas... Já era. Já não dá mais vontade. Vou sentir no cheiro. Aí, eles usam aspirina efervescente. Pra durar muito tempo. E, consequentemente, ter mais tempo pra tirar foto. No caso. E aqui ela vai ficar. Ó, a diferença. Qual dá mais vontade? Com certeza é essa que tá efervescendo, né? E aí, com gelinho ainda, melhor ainda. E ela tá aqui. Ou seja, dava pra fazer uma sessão de fotos inteira. Ela permanece maravilhosa. Maravilhosa. Sendo assim, também deu certo. Essa é a nossa segunda comprovação de que é usada em propaganda. Muito bom. Olha aí, eu com a minha colinha aqui. Terceira. Ah, essa é maravilhosa. Eu amo. Olha o que temos aqui. Uma batatinha. Bem fritadinha. Olha a fritura. Que delícia. Ah, detalhe que eu deixei o coisa efervescendo aqui. Vocês devem estar ouvindo o negócio efervescer. Porque tá do lado do microfone. Adoro esse canal. Sou muito boa de fazer essas coisas. E olhem só. Tcharam. Como a batata veio toda bagunçada, toda errada, porém gostosa. Aí, o que diz na internet? Para deixar a batata do jeitinho que a gente ama olhar, bem bonitinho, né? Aquela imagem que dá mais vontade ainda. É o que batata fritazinha, a gente não tem a vontade se ela tiver bagunçada. É, não muda muita coisa, né? Mas, eles usam uma técnica de colocar uma esponja embaixo. E palitos de dente. Dura. Bem nos meus dedinhos. Bom, galera. Vou confessar que eu achava que ia ficar mais bonita. Mas é, basicamente, uma batata de propaganda. Muito mais do que a outra, claramente. E, com certeza, eles têm os tamanhos. Tipo, ó, essa batata aqui. Pode tanto baixar. Eles têm os tamanhos mais bonitinhos e tal. Não tinha maiores para colocar aqui atrás. Para ficar todas altinhas. Mas, o mesh e nada mesh. Isso já é perfeito para fazer foto. Então, super deu certo também. Sei lá, eu achei que ia ficar mais bonita. Eu sei que eu não queria participar dessas produções, porque fiquei meia hora paletando batata. Mas, enfim, é isso. Ó, agora tá bonito. Bonitinho. Não é a propaganda do McDonald's. Faltava muito. Eu tive que buscar só mais uma ida ao mercado de boa. Chegamos ao último ensinamento. Esse é muito louco. Muito, muito, muito louco. Ele é de sucrilhos. Sucrilhos, ou cereal matinal. Normalmente, como a gente faz, leite e o sucrilhos, né? Cereal. Só que, para eles fotografarem, o sucrilhos afunda, né? Aí, sabe o que eles utilizam? Cola. E, agora, faremos o teste. Para ver que realmente funciona esta técnica maravilhosa. Até fica um pouquinho em cima. Porque, assim que começa a amolecer, ele afunda o cereal. Ele começa a dar uma amolecida e afunda. E, aí, não dá tempo suficiente deles fotografarem do jeito que deve-se fotografar. Ai, ai. Eu tô pensando que depois eu vou ter que limpar esse paradinho com cola. Então, cola. Nossa, eu comprei duas. Que exagero. E, aí, põe... Ele até dá uma afundada. É, derruba tudo, carolinho. Muito legal. E, aí, eu até ia comprar as frutinhas para colocar em cima. Mas, eu fiquei com dó de estragar as frutas, né? Vai pôr em cima da cola. Mas, ó. A diferença é realmente bizarra. Que esse aqui já tá começando a afundar. Esse aqui tá intacto, perfeito. E, não vai afundar. Porque, nem mexeu. Onde eu coloquei, ele nem mexeu. Ficou perfeito, real. Ó, essa é a diferença. Nossa, essa é muito mais comercial. Meu Deus. Que demais. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. O chantilly. O chantilly deu uma deitida, virou um nada. E a espuma de barbear continua intacta. Como já era previsto. Totalmente intacta. Ou seja, pra fotografar, tem que ser a espuma de barbear. Ai, que demais. Sério, eu amo, amo, amo fazer quadros assim. Que eu aprendo várias coisas. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido junto comigo mais uma vez. Quem ainda não assistiu o vídeo dos alimentos, assiste. Porque tá sensacional. E, deixa seu like. Vamos comentar espuma de barbear. Pra quem ficou até o final. Quem comentar, vai ganhar coraçãozinho. Fechou? Beijo. Eu amo muito vocês. Tambi. E...